O candidato professor Haroldo Félix, do Unidade Popular, participou da série de entrevistas ao programa Balanço Geral com o jornalista Sérgio Cursino. O candidato apresentou propostas do plano de governo, como a ampliação de UPAs, preparação da polícia, valorização de professores, criação de casas de abrigo para vítimas de violência, reforma urbana popular e a criação de empresa estatal de mineração. Haroldo Félix tem 39 anos, é professor universitário, possui pós-doutorado em engenharia química e disputa sua primeira eleição para o governo do Estado. Confira então os principais destaques da entrevista. Criação de UPAs aqui na nossa capital, mas também no interior do Estado, para desafogar os nossos hospitais regionais, resolver o problema do Hospital do Câncer imediatamente. Nós queremos que a polícia tenha uma preparação com base na não-letalidade, com base nos direitos humanos, no antirracismo e no feminismo, para que a gente possa acabar com a violência policial e substituir por ações de inteligência em todo o Estado. Então esse é um plano de governo nosso para resolver o problema da violência, além da criação de casas de abrigo para mulheres sem situação de violência e vulnerabilidade. Nós precisamos aumentar a arrecadação do nosso Estado, falando em recursos. Nossa arrecadação hoje, aqui no Estado de Sergipe, ela no ano passado, 2021, foi em torno de 4,6 bilhões. E esse recurso é muito pouco para investir em todas as áreas sociais. E nós precisamos aumentar isso. Então tivemos no Sindifício e identificamos como aumentar, combatendo a sonegação de impostos, aumentando a arrecadação do Estado, mas não só isso, criação de uma empresa estatal, e aí tem relacionado com emprego, uma empresa estatal de mineração, porque nós aqui somos um dos Estados que tem a maior reserva de potássio do Brasil e do mundo. E nós precisamos investir nessa nossa riqueza mineral, e essa riqueza mineral tem que servir para os sergipanos. Nós precisamos resolver o problema da educação, ampliação das escolas, reabertura das escolas que estão fechadas, ampliação dos cursos técnicos profissionalizantes para capacitar para o emprego essa nossa população, ou seja, a criação da Universidade Estadual de Sergipe, ou seja, a Sergipe é o único Estado que não tem Universidade Estadual. Nós precisamos resolver valorização dos nossos professores, garantia do piso nacional do magistério público, para que nossos professores, nossos profissionais, eles sejam valorizados e a nossa educação melhore. Nossa proposta, o nosso governo do Estado é a reforma urbana popular, ou seja, identificar os prédios e terrenos públicos que estão aí sem função social e garantir a construção de moradias populares nesses terrenos. E aí nós vamos resolver mais um problema que é a questão do emprego, a cooperativa de trabalhadores e trabalhadoras que vão construir suas próprias moradias populares a partir desse investimento.